Alô, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à vida de Tatá, eu sou a Tatá, não tá aparecendo, mas eu sou a Tatá Precisava gravar um vídeo de agradecimento aqui pro canal nesse final de 2023 e decidi gravar aqui no carro Porque é onde eu posso, assim, ficar mais à vontade, basicamente Sem muitas delongas, esse é um vídeo pra agradecer você que esteve aqui nesse ano de 2023 Você que já tá aqui há muito tempo, você que chegou agora 2023 foi um ano épico na minha vida Eu fiz viagens que eu jamais imaginei Eu viajei a trabalho Eu conheci pessoas legais Eu tive altos e baixos, mas os altos foram muito maiores Foi um ano que eu precisei ser muito mais crente Eu nem imaginei que eu passaria por isso Enfim, no geral, tudo que eu conquistei foi graças a Deus Porque Deus me sustenta pra continuar fazendo as coisas Mas também é graças a vocês que estão aqui nesse canal Se você não sabe, esse canal é o meu sustento Então quando você comenta, quando você deixa um like Quando você participa do Clubinho dos Queridos Que agora é um programa de membros recente aqui do canal Tudo isso você apoia meu trabalho e ajuda no crescimento, né? Eu tô muito feliz porque eu consegui No começo desse ano eu tava meio em falta nos vídeos Depois tudo se ajeitou, eu consegui voltar Eu fiz vídeos muito legais Eu melhorei a qualidade da imagem e tal Graças ao fundo Vozes Negras, né? Se você não sabe, eu fui uma das 130 selecionadas no mundo Pra fazer parte desse YouTube Vozes Negras E aí graças a vocês que estão aqui e que me dão essa relevância, né? Quando eu digo isso, eu não tô falando que eu não sou relevante Sabe? Tipo, ah, eu não sou relevante sozinha Tipo, eu entendo o meu papel como ser humano no mundo Enfim, mas como criadora de conteúdo Quem me dá relevância são vocês Então, muito obrigada E eu desejo que esse ano de 2024 Seja uma benção Uma benção Tipo assim, que seja um carinho de Deus Todos os anos a gente vai passar por poucas e boas Isso é, tipo, normal É triste, mas é normal Mas que a gente tenha, assim, muita fé Que você tenha fé naquilo que você acredita, enfim E que você consiga superar todas as coisas Que você tenha força E que você tenha muita alegria Até em momentos difíceis Você tenha essa segurança De entender que tudo passa Tudo passa Essa é uma frase que eu amo Eu até tatuei ela aqui Porque quando eu tô surtando Eu lembro, cara, tudo passa Então eu quero deixar essa mensagem aqui pra você Muita saúde pra você, pra sua família 2024 vai ser maravilhoso Eu desejo que o canal cresça mais também Em 2024 2023 foi um ano bom O canal cresceu Mas como eu fiquei um tempo sem postar tanto assim Não foi como eu previ Eu queria ter chegado no 100k Mas quem sabe 2024, né? Vamos deixar aí Vem muito mais conteúdo por aí Nesse... O moço quer tirar o meu espírito do final do ano Primeira semana de janeiro, assim Pelo menos uns 10 dias Eu não vou postar vídeos, tá bom? Eu vou tirar umas férias É o momento de reavaliar Tipo, meu conteúdo E a minha vida no geral, né? Não é só... É... Porque, tipo assim As coisas acabam sendo muito atreladas Sabe? Quando você trabalha com a internet Porque meio que a sua vida vira o seu conteúdo Então... Assim, sabe? As coisas às vezes meio que se misturam e tal Então eu preciso desse tempo pra analisar Pode ser que eu apareça aqui Poste uma coisa ou outra Pode ser que eu apareça lá no Instagram Então você já vai lá me seguir também, tá bom? Hoje é dia 31 de dezembro Então, ó Tô com trança Por quê? Porque eu postei o vídeo de trança Depois eu postei um vídeo de resenha É que o vídeo de resenha capilar Da gelatina Eu já tinha gravado Entendeu? Por isso que eu vou ficar com essas tranças aqui Muito, muito tempo Principalmente nessas semanas Que eu não pretendo gravar Esse é o momento de usar trança E ficar, tipo assim Dá uma relaxada com essa questão do cabelo Tá bom? Mas no geral Deus abençoe você Pra mim a melhor coisa que eu posso desejar É que Deus abençoe você O Deus do céu O Deus do céu Criador de todas as coisas Não Deus de nenhuma religião O Deus do céu Maravilhoso Que ele abençoe a sua vida Abençoe a sua família Que seja um ano de fartura Tá? E mesmo que a gente tenha essa A gente tenha essa consciência De que, tipo assim Só virou o ano assim É uma coisa meio simbólica e tal Mas que a gente tenha oportunidade De fazer coisas diferentes Pra que esse ano seja diferente Amém? Então amém Que seja assim pra você Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Assim, tipo Mil vezes obrigada Mil vezes obrigada Não sei nem o que dizer mais Deus abençoe você Até o ano que vem Um beijo E tchau